Por que músculos com alta qualidade musical não despontam na mídia, não tocam nas rádios, não fazem sucesso? Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem aí do outro lado da telinha. Bom pessoal, o assunto em pauta hoje é bem interessante, tá? Aliás, essa foi a dúvida de um dos meus inscritos, que é o Matheus Bis, tá? Matheus, muito obrigado pela questão, ele perguntou exatamente isso. Se tem, se, num dos meus vídeos que eu dei dicas pra você que tá começando do zero, né, investir na carreira do zero, ele questionou comigo exatamente isso, porque eu falei pra ele que o músculo deveria ser de bom a excelente, né? E por que se músculos que são bons e excelentes não despontam na mídia? E o que ele percebe, e claro que foi muito bem destacado, tá, Matheus? Que são outros músicos, né, que tem a estrutura dos acordes são mais simples, a letra é mais simples, as músicas são mais despretensiosas, mais voltadas pra agitação, pra curtição e tudo mais, não são reflexivas, vamos dizer assim, toda a estrutura da música são simples. Por que isso acontece? Por que os outros músicos que tem uma alta bagagem de musicalidade, experiência musical, virtuosismo, não estão na mídia? Bom, então vamos pra definir aí, pra deixar vocês situados aí, tá, pessoal, do outro lado da tela, né? Na realidade é o seguinte, o mercado, pessoal, ele é dividido em dois âmbitos, tá? O mainstream, que é o âmbito comercial, tá? E o underground, que é onde estão os músicos de alto quilate, tá? Músicos que realmente tocam muito bem, são virtuosos, entendem de música, tem alta bagagem musical, ou seja, se você quer escutar, tá, músicas reflexivas, músicas com progressões, cadências, músicas incríveis, tá? Você tem que tá na internet, tá? E já vou explicar pra vocês por que esses músicos não estão na área comercial do mercado artístico, tá? Então já vamos falar sobre o mercado comercial. Então, pessoal, na realidade é o seguinte, o mercado, como eu falei pra vocês, é dividido em mainstream e underground. E o mainstream é exatamente a área comercial da música. São músicas mais despretenciosas, aquelas músicas, sabe aquele, onde tem aquele refrão chiclete? Pra você curtir, pra você não esquentar, pra você desparecer, são essas as temáticas das músicas, né? Amor, amor desenfreado, amor não correspondido, tudo, todos esses temas, tá? E por que esses temas, Alex, fazem sucesso na nossa sociedade? Por que a música comercial, ela é tão requisitada? Porque é o seguinte, pessoal, isso aí também tem a ver com a cultura, tá? Social do nosso povo, do povo brasileiro, tá? Infelizmente, a cultura do nosso povo, tá, pessoal, não é uma cultura rebuscada, onde as pessoas procuram ler livros pra aprimorar os seus conhecimentos, pra entender sobre política, sobre o socialismo, sobre o comunismo e por aí vai, entendeu? As pessoas, pelo fato delas não ter essa bagagem, tá, educacional, tá? E, porque assim, pessoal, quanto mais conhecimento você tem, mais requintado e aprimorado fica o seu gosto. Isso daí é fatal, é a mesma coisa, um produtor, quando ele tá começando, um músico, quando ele tá começando a aprender música, ele vai aprendendo, depois entra no violão clássico, isso e aquilo. Aliás, ele tem que definir se ele quer ser um músico comercial, né, ou se ele quer ser um músico virtuoso, que toca muito bem, que toca vários instrumentos. A verdade, tá, pessoal, é que o público tem pros dois estilos, tá? Tanto pro comercial, quanto pro músico virtuoso, tá? Só que, em face do que eu já mencionei, que é por causa da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso povo, que é um povo mais simples, tá? Então, o entendimento do público, tá? Que o povo, ele tem um entendimento leigo sobre tudo que eles estão recebendo, tá, pessoal? Tudo que eles estão absorvendo, e principalmente em relação à música. Ou seja, como eles têm, vamos dizer assim, um entendimento básico das músicas, eles julgam, por exemplo, se ele vê um cara lá, às vezes não é nem uma questão de julgar, pessoal. Às vezes ele vê um cara tocando muito bem, né, um violão, violão clássico, com uma temática extremamente difícil, ele simplesmente não entende, ele não absorve, o cérebro dele não é capaz de processar toda aquela sequência de acordes, toda aquela riqueza de detalhes daquela música, entendeu? Por quê? Isso daí, como eu já falei, o próprio povo não faz nem por mal, porque é uma questão social, tá? Então, é por isso que tem, vamos dizer assim, tem esse gancho, né, da questão social, e é por isso que faz tanto sucesso, assim, as músicas mais simples, tá? Embora, às vezes, você consegue ver músicas simples aí com teor incrível, como é o caso da música da Ana Vilela, que é o Trem Bala, que fez o Brasil inteiro ficar comovido, tá? Que realmente vocês veem aí que a letra dela já é uma linguagem mais rebuscada, mesmo assim ela atingiu um grande público. Então, isso é bacana, tá, pessoal? Por quê? Porque demonstra que o público está começando a ficar com gosto mais requintado, isso é uma questão de tempo, tá, pessoal? Existem outros mecanismos também, como o Big Data, que informam que o público, tá, o público tem a sua própria playlist, desenvolve a sua própria playlist. O que é isso, Alex? São músicas, tá, que o público pega, baixa, coloca no celular, e você vai ver que, às vezes, existem lá, sim, músicos que têm uma grande carga de musicalidade, músicos que tocam muito bem. Para resumir aqui, não ficar muito confuso o vídeo, é exatamente isso. O público é dividido entre duas, vamos dizer assim, duas vertentes, tá, pessoal? A vertente comercial, que está afim de curtir, curtir a vida e tudo mais, com músicas despretensiosas, aqueles famosos refrão chiclete, né? E as outras músicas que têm um público mais seleto, posso até citar alguns músicos para vocês terem uma noção, que estão na estrada até hoje, e quando fazem show, eles lotam de 3 a 5 mil pessoas, no caso de Djavan, Milton Nascimento, e por aí vai, tá? Você vê que é uma linguagem mais requintada, mesmo assim, eles têm público. Ou outras bandas mesmo de rock, como é o caso do próprio Angra, tá? As músicas são extremamente muito bem trabalhadas. O que eles fizeram para fazer sucesso aqui no país? Primeiro eles fizeram sucesso lá fora, tá? Porque isso daí tem uma coisa social aí na jogada, tá? Marketing, né? Depois eles vieram para cá. E vocês podem... O Kiko Loureiro é um excelente guitarrista, né, pessoal? Extremamente virtuoso, né? Tanto que ele está tocando até no Megadeth. Então por aí vocês tiram uma noção. Megadeth também é uma banda que eu curto, mas é uma... Como eu já falei para vocês, são sons mais seletos. Que a pessoa, para ela absorver aquilo, ela tem que ter um conhecimento bacana para entender. Oh, poxa, que legal essa progressão que ele usou agora, tal. Poxa, ele está usando agora esse solo em modo frígio. Quer dizer, a pessoa, para ela entender, para ela, vamos dizer assim, curtir aquilo lá, ela tem que entender, né? Ela tem que absorver. É como falar linguagem muito rebuscada, pessoal. Começar a falar uma linguagem aqui com vocês muito técnica. Tem gente que fala que... Para vocês entenderem, aí já acabar o vídeo, tem gente que fala, ah, eu senti algeriza. E tem gente que fala que sente nojo, entendeu? O nojo é mais simples. A algeriza é mais sofisticado. Mas a palavra significa o quê? Enjoo, nojo. Mas é um linguajar mais sofisticado. Que cabe a quem? A um público mais seleto. Mas pelo fato de existir um público seleto, não significa que vocês não têm possibilidades de conseguir abarcar esse público para vocês, tá? É claro que existe uma pesquisa de campo a ser feita e tudo mais, tá? Mas é exatamente isso, tá? Então é por isso que o mercado está dividido aí entre essas duas temáticas. O mainstream e o underground, tá? Já vamos despedir de todos, desejando muita música em nossas vidas, como sempre. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus, tá, pessoal? E nos vemos até o próximo vídeo. Fui, pessoal. Até mais. Grande abraço. Tchau. Até mais.